Eu vou dividir os meus questionamentos em duas fases. A primeira fase é uma fase que a imprensa tem noticiado, de alguma forma, e, de certa forma, um dos pontos exatamente de averiguação dessa CPI, que se trata da questão da investigação sobre a possibilidade de irregularidades na CBF no que dizem respeito à questão da Copa do Mundo e de benefícios feitos pelo governo. A gente sabe que a CBF se trata de uma empresa privada, é um entendimento privado, entre clubes e a confederação, e a própria FIFA, mas, como na Copa do Mundo ocorreram isenções tributárias, na verdade, essa CPI, inclusive, pediu as informações no que diz respeito à questão de recursos do COOL, exatamente para verificar que tipo de relação e se há algum tipo de irregularidade dessa questão. Então, eu queria, apesar de a V. Exª já ter falado na sua apresentação, eu queria fazer algumas indagações. Primeiro, como o senhor vê essa investigação que está sendo feita na FIFA, pelo governo americano, a prisão de diversos membros de direção da FIFA, e o seu posicionamento sobre essa questão. Se a V. Exª já foi intimada, se a V. Exª está respondendo algum tipo de questionamento, e se esses questionamentos têm respeito a ver com a questão da Copa do Mundo do Brasil, desses incentivos que foram dados pelo Brasil, e de que forma isso tem repercussão na gestão da CBF. Então, essa era a primeira pergunta, a partir daí eu vou... Presidente, você pode responder a todas as perguntas. Por favor. Bem, posso começar de claro que adiante, senhor? Pois não. Com relação às investigações da FIFA, é um assunto que o governo americano apurou determinados fatos, está sendo investigado, para mim foi uma surpresa muito grande das pessoas envolvidas, enfim, eu não tenho detalhes do que está ocorrendo nesses procedimentos que ocorrem nos Estados Unidos da América, então, eu não tenho muito o que falar sobre isso, eu não sei, eu sei que determinadas pessoas foram presas, acusadas de determinados fatos, e nós temos que ter a presunção de inocência e esperar o final disso tudo, para saber se é culpado ou inocente. Com relação ao call, eu assumi o call agora em abril de 2015, e sempre estive muito distante, eu apenas participava de algumas reuniões de bordo de mídia, que a FIFA vinha ao Brasil fazer junto com o call. Mas está aqui o advogado do call, o doutor Álvaro, que ele pode dar uma explicação, se for permitido isso. Eu estou apenas indagando a vossa excelência, nós pedimos a quebra de sigilo do call, exatamente para verificarmos que tipo de encaminhamento de despesa foi feito, no momento em que for as informações checadas, aí nós vamos convidar o advogado e quem for necessário para fazer qualquer tipo de conhecimento, apenas queria saber se a sua excelência tem algum tipo de conhecimento, de alguma irregularidade na gestão do call, durante a Copa do Mundo, e se isso tem alguma ramificação com a CBF. Nenhuma informação de qualquer irregularidade no call. Vossa Excelência tem alguma informação acerca de irregularidades ou transações da CBF com o governo brasileiro, ou com alguma entidade pública que possa ter desvirtuado o objetivo dessas ações com qualquer tipo de desvio de recursos públicos, ou qualquer tipo de ação de cobrança de propina, qualquer tipo de ações nesse sentido com relação ao governo, ou algum tipo de verba pública? Não tem notícia nenhuma a respeito disso, senhor senador. Nós temos, mesmo porque o call que acompanhava essas operações, as obras eram governamentais, não tinha nenhuma relação com o call. O call tinha um caderno de encargos onde o governo brasileiro se incumbiu de fazer obras e as obras foram feitas pelo governo, não foram feitas pelo call. Bom, eu queria passar agora para a área propositiva e de definição das questões do futebol brasileiro. Nós temos ouvido aqui, nós ouvimos presidente de federações, nós ouvimos dirigentes de clube, e a gente constata uma situação de extrema dificuldade, tanto da federação quanto dos clubes, no que diz respeito à renda e à sustentação de talentos de jogadores aqui no Campeonato do Brasil. A gente vê aí meninos de 13, 14 anos sendo vendidos, indo treinar fora, e nós estamos discutindo aqui de que forma a gente pode fortalecer a gestão do futebol brasileiro para que a gente possa ter um outro tipo de situação. Um dos pontos recorrentes aqui é exatamente a questão dos empresários que são donos dos contratos de jogadores de futebol e, na verdade, terminam os clubes recebendo quase nada e há um comércio, inclusive, com muitas denúncias de irregularidades nessas transações. Eu queria saber, na ordem de Vossa Excelência, que é atualmente presidente licenciado, mas que já tem uma longa experiência nessa questão da Federação de São Paulo, que tipo de visão o senhor tem sobre isso, que tipo de mudanças deveriam haver no futebol brasileiro, qual a sua visão no sentido de como fortalecer os clubes, há uma discussão aqui, por exemplo, de se acabar com a questão do passe para os empresários e os clubes serem donos dos passos dos jogadores para que a renda pudesse ser oferida pelos clubes e aí pudesse, eventualmente, alguém poderia ser agente de comercialização, mas não seria um dono, não haveria hoje o loteamento de jogadores como existe hoje no futebol brasileiro, que gera uma distorção do modelo de arrecadação e, portanto, existem hoje empresários ricos, clubes pobres e jogadores brasileiros jogando no exterior. Eu queria saber a opinião do V. Exª sobre isso, com a sua experiência e que tipo de sugestão ou que tipo de proposição e análise a CBF está fazendo hoje para tentar reverter esse quadro. Antigamente, outrora, antes da Lei Pelé, as coisas fluíam muito bem para os clubes e para os atletas também, porque os atletas menores de 16 anos, caso quisessem se transferir para outro clube e não houvesse acordo entre os clubes, ele era obrigado a ficar dois anos em estágio no clube sem participar de competições. Isso impedia que os clubes grandes tirassem os jogadores dos clubes pequenos. Isso impedia que os... Isso permitia isso permitia aos clubes pequenos em um determinado instante poder negociar com os clubes grandes sobre determinados jogadores. Hoje a lei aberta como está, os clubes simplesmente vão lá, fazem um depósito de determinado valor insignificante e levam o jogador embora. Então nós temos que fazer uma legislação apropriada sobre isso. e é aqui no Congresso que nós temos que buscar esse resultado. Tem muitos deputados aqui que são presidentes de clubes menores e alguns deputados de presidentes de clubes maiores que sabem as dificuldades que passam o futebol em relação a esses fatos. É sumamente importante que o Congresso Nacional ajude nesse sentido porque os clubes pequenos estão passando grandes dificuldades exatamente por causa disso. São levados os meninos sem que haja uma remuneração seja pactuada uma remuneração entre o formador e o clube que está adquirindo. Já há uma melhora porque há uma lei que protege alguma coisa mas é muito pouco. Veja, senhor relator, senador, relator o menino com menos de 14 anos ele não pode trabalhar no clube ele não pode jogar futebol a lei brasileira proíbe que o menor de 14 anos participe de atividades em clube o Ministério do Trabalho tem ido nos clubes e tem multado os clubes por entender que é trabalho e o menor de 14 anos não pode trabalhar. isso é o que mais rapidamente nós temos que resolver enquanto o mundo inteiro as crianças começam a jogar futebol com 6 anos 8 anos nos clubes aqui no Brasil é proibido. Está aqui o presidente de clube grande ex-presidente deputado André Sanches que pode testemunhar isso. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando e precisamos resolver imediatamente porque nesse espaço de 10 anos 8 anos certamente vai ficar muito distante o Brasil em relação ao mundo porque o mundo o futebol do mundo inteiro da Europa da Ásia da África ela recolhe esses meninos de 6, 8 anos e começam a praticar esporte dentro das suas associações e aqui no Brasil não pode é proibido por lei federal deixa eu ver a exportação de jovens talentos é bastante complicada a FIFA procura coibir isto mas o que acontece os empresários levam os pais arrumam emprego para os pais lá fora na Espanha na Itália na França e os pais levam o rebento levam as crianças juntas a FIFA tem procurado monitorar esse fato mas é muito difícil é importante que a gente tivesse também algum remédio jurídico no Brasil uma legislação pertinente para impedir isso porque essas crianças estão indo para a Europa com 6, 8 anos e lá eles podem jogar futebol aqui não podem em clube grande e com 6, 8 anos eles começam a vivenciar a bandeira do país que ele está vivendo ele começa a amar o local que o recebeu e muitos jogadores brasileiros já pediram dupla cidadania estão esquecendo a cidadania brasileira e algum craque já deixou de servir a seleção brasileira para servir a seleção da Espanha isso é um fato profundamente lamentável nós temos que tomar uma providência urgente no sentido de viabilizar mas tudo começa no lado infantil se só pode jogar futebol a partir de 14 anos essas crianças vão embora mesmo então aqui no Congresso é que nós temos que resolver essa situação permitir que essas crianças pratiquem futebol com 6, 7, 8 9, 10, 11 12, 13 até ela poder desenvolver e ter seu sucesso dentro do clube de futebol e não havendo essa modificação certamente os senadores vão ficar muito tempo perdendo os valores e o Brasil vai ficar nesses próximos 10 anos muito distante da realidade do futebol mundial porque as crianças nascem e esses grandes talentos começam com 6, 8 anos como citando o Neymar ele começou cedo jogando futebol já percebeu que ele tinha talento para jogar futebol já foi protegido com essa legislação que nós temos hoje ele poderia ter sido levado embora naquela época então nós temos que tomar uma medida drástica rapidamente nesse sentido a meu ver queria tratar agora da questão da transparência e gestão tanto da CBF quanto das federações nós tivemos recentemente uma legislação essa legislação criou um parcelamento e alguns critérios para gestão de clubes alguns clubes estão reclamando sobre essa questão dizendo que vão ficar inviabilizados se participar por conta dos campeonatos por conta das exigências queria ouvir também sua posição sobre isso mas nessa legislação se permitiu apenas uma reeleição de presidente de federação e criou-se algum tipo de mecanismo de transparência eu perguntaria se a CBF está acompanhando isso se tem mais algum dispositivo de gestão de modernização de assistência técnica até a modernização das federações como é que a CBF viu essa nova legislação se existe essa dificuldade de pactuação e de participação nos campeonatos de alguns clubes que não terão certidão da forma como a legislação permite e que tipo de proposição a CBF está fazendo para modernizar tanto a gestão e a transparência da CBF quanto das federações eu estou vendo aqui o deputado Sandro e o deputado André Sancho também que acompanharam lá em São Paulo nós prepararmos esse projeto que virou Profute não era bem assim era um projeto completamente diferenciado o nosso projeto era que as dívidas dos clubes fossem pagas pelos clubes mediante contrapartida em formação de atividades para as Olimpíadas tais como arco e flecha basquete vôlei na medida que os clubes tivessem essa porque o clube tem essa diferença ele conhece profundamente como faz isso na medida que ele fizesse as competições eles poderiam ir pagando suas dívidas com a União mas infelizmente isso tomou um outro rumo e nós estamos com esse Profute aí que é sumamente delicado mas há de se dizer senhor relator de que há necessidade de mudanças urgentes há de fato um paradigma nesse momento de você proibir que o clube tenha dívidas isso é importante isso nós fizemos lá em 2004 esse projeto de lei que depois foi aprovado aqui isso é muito importante o clube quer isso o clube não quer ele quer pagar a conta mas ele quer pagar a conta desde que o outro também pague agora um clube paga a conta direitinho o outro não paga a conta e faz contratações irreais que não vai pagar essas contratações e disputa a competição e ganha então os próprios clubes tem muito interesse de que todos sejam iguais tenham uma lei para todos e todos sejam punidos se fizeram alguma coisa fora da normalidade que é entre a receita a despesa esse paradigma eu vejo sumamente importante está vigindo mas nós temos que fazer alguns alguns reparos porque essa certidão inviabiliza os clubes nesse instante nós temos que dar um tempo para que os clubes se ajustem como será o campeonato brasileiro de 2016 todos terão a certidão não creio que todos terão a certidão e daí vai para o aspecto financeiro e deixa o desportivo sem que ele tivesse tempo suficiente ou seja dois, três anos para a preparação é isso que eu entendo que deva ser feito é isso que eu entendo Obrigado.